Setembro de 2009 Setembro de 2024 Há 15 anos a casa da Vila da Feira Rua Doquilobo 195 Tijuca Recebe o evento que faz parte do calendário cultural do Rio de Janeiro Sucesso absoluto que você consagrou Milhares de pessoas amam e viajam no tempo no show de Flashback Apresentação VJ Robson Castro O criador do Good Times 98 Sábado, dia 14, 8 da noite A festa continua Único evento com imagens simultâneas de época Em telão digital Você, face a face com seu artista preferido Anos 70, 80, 90 Simplesmente inesquecível Aniversariante mais acompanhante Entrada franca Vagas limitadas Sujeitas a sorteio Inscrições abertas Inscrições, informações Reservas WhatsApp 99509 8497 99509 8497 Ingresso já à venda Antecipado com até 50% de desconto 600 lugares em mesa Ocupados por ordem de chegada sem acréscimo Via Pix ou cartões na Secretaria do Clube Ingressos também à venda Durante todo o evento Traga 10 amigos E ganhe um convite de classificação 14 anos 15 anos na casa da Vila da Feira Sábado, dia 14, 8 da noite Show de Flashback Há 22 anos A sua viagem no tempo